A reunião do governador Wellington Dias com os deputados foi no gabinete da presidência. Durante uma hora, o Wellington Dias explanou para os parlamentares tudo sobre sua viagem aos Estados Unidos. Fiz questão de demonstrar que a viagem que feita pela minha esposa e meus filhos foi feita de modo particular, custeado com recursos particulares e que foi proveitosa a agenda de governo, uma agenda que fiz com o Banco Mundial, que permitiu as condições de entendimento pela aprovação do projeto, um projeto importante para o Piauí, são cerca de um bilhão de reais, dois contratos para educação, segurança, saúde, para a área do desenvolvimento agrário, regularização fundiária, ou seja, e para infraestrutura. O governador aproveitou o encontro para pedir aos deputados apoio a dois projetos, Aquele que regulariza as terras do Estado e o das PPPs, parcerias, público-privada. O Banco Interamericano abriu a possibilidade de organizar esses programas. A meta é que o governo federal tome uma parte do financiamento, 50%, e os Estados outra parte. Mas ainda depende do fechamento. Os deputados de oposição analisaram o encontro com o governador e alguns deles disseram que não foi convincente. Estou encarando isso como mais um ato de cortesia do governador de ter vindo conversar aqui com os deputados. Não convenceu. O governador colocou o que conversou, o que falou no exterior, mas nós precisamos do relatório por escrito para termos uma análise fiel e segura. Para o presidente Temístico Filho, a Assembleia tem o dever de apreciar as mensagens do governador, porque se trata de uma questão de Estado. Ele se refere ao projeto da ação fundiária, além das PPPs, as parcerias público-privadas, que segundo ele, deu certo em vários Estados. E o Piauí não pode ser diferente. Ele pediu aos deputados que dessem uma avançada nesse projeto na Assembleia. E também está encaminhando para a Assembleia. É o primeiro, é as PPPs, no caso aqui da Rodoviária de Terezina, Picos, Floriano. É o início. No Nordeste todo já acontece. Fortaleza Geassim, João Pessoa, nós estamos fazendo, copiando o modelo e aperfeiçoando o que já acontece em outros Estados.